Aquele abraço, boa tarde, Odaí! Oi, Peterson, oi, Sérgio Dias Neto, oi, Catarina e todo o pessoal aí. Estamos aqui na região de Ribeirão Preto, no estado de São Paulo. E olha, de ontem pra cá, o bicho pegou. Eu vou pedir pro pessoal que dá uma mutada no meu microfone e devolver pra mim o retorno aqui, porque é tudo ao vivo. Olha, ontem o frio chegou aqui com chuva. Fazia mais ou menos uns 90 dias, eu preciso do retorno, tá? Que não chovia aqui na nossa região. Então, o frio veio forte, choveu bastante ontem. Foi pra nós uma coisa muito bacana, muito boa, porque o poeirão tava cobrindo toda a nossa região aqui. É um conjunto de seca e frio, certo? Pra você ter uma ideia, 14 cidades do Rio Grande do Sul nevaram, em 14 cidades. Nevou em Canoas, nevou na Serra Gaúcha, nevou em Gramado. Você que gostaria de conhecer Gramado aí, Peterson, nevou lá em Gramado. Aqui no estado de São Paulo não nevou, mas geou. Eu queria que o Matheus colocasse algumas imagens que nós resgatamos dos agricultores aqui da nossa região. Dá dó, viu, Peterson? Porque, olha, durante a madrugada, a temperatura média aqui na nossa região tem gerado em torno de menos 1 e 4 graus. Se você imagina o cara que planta hortalista, por exemplo, uma alface, uma couve. Isso vira tudo gelo. É desesperador, perde tudo. E a parte mais crítica é quando amanhece o dia. É, de 6 da manhã, quando o sol aparece, aquele gelo com os primeiros raios do sol, provoca esse cenário aí que, às vezes, parece bonito, mas não é nada confortável pro bolso do agricultor que trabalha aí, às vezes, meses. São, na maioria, agricultores familiares que perdem tudo. E, olha, e o importante também é o seguinte, nessa época do frio, nós consultamos alguns médicos aqui, não dá muita vontade de tomar água. Então, as pessoas que têm um pouco mais de idade, como nós, né, é importante você se hidratar. Por quê? 80% das pessoas que sofrem infarto no miocárdio ou com algum tipo de AVC, se constataram que elas estavam desidratadas. O pessoal não tem vontade de tomar água. E essa massa por lá, que tá aqui no meu caderninho, que não me deixa mentir, vai tá aqui na nossa região até segunda-feira. Então, hoje, aqui, mais ou menos, nós temos, você pode ver aqui, ó, o pessoal tá com agasalho. Hoje, a temperatura tá girando em torno de 19, agora, é 1 hora e 15 minutos, eu não tenho relógio aqui, mais ou menos, 13, 15, hora de Brasília. Então, vai tá aí, tá aí em torno de 19 graus. Mas, pra essa madrugada, aqui na nossa região, temperatura mínima prevista de menos 3 graus. Então, cara, é muito frio. E eu tive que tirar meu agasalho do armário e dormir com 3 cobertores. E, mesmo assim, batendo o queixo. É um frio, não molesta. É um frio que parece que você tem agulhas no corpo, sabe? E aconteceu um fato inédito. Pra você ter uma ideia, muitas prefeituras estão, assim, dando agasalho para os cães de rua. E, pela primeira vez em São Paulo, o governo autorizou uma estação do metrô abrir pra... Já não era tempo, né? Todo ano é essa mesma história, né? Coloca as pessoas sempre em segundo plano. Você vê lá a prefeitura, que tirou porque o padre Ancelotti deu em cima e tal. Colocando o destaco pro morador de rua não ficar debaixo da ponte. Isso é São Paulo. Isso é São Paulo rica. Isso é São Paulo que é capital econômica da América do Sul, né? Da América Latina. Que ainda tem esse pensamento excludente, né? Então, chega nessa época do frio, com essa crise econômica que nós estamos vivendo, a quantidade de moradores que estão na rua. Porque existe gente que está na rua e gente de rua, que vive na rua mesmo. É imensa. Então, o número de homens, o sofrimento das pessoas é muito grande. Então, tem que ter esse olhar mais humano, né? Parece que esse ano o metrô de São Paulo abriu uma das suas estações pra abrigar essas pessoas. É que, em todo o país, a fome aumentou muito. As pessoas de rua aumentaram o número também. E imagina nesse clima aí de frio, né? Porque quem tem um aqui, tudo bem. Mas imagina as pessoas que estão no frio, que precisam do agasalho, né? Inclusive, Pé, eu estava vendo através das mídias digitais o trabalho do Padre Júlio, que o Odair falava agora há pouco. E eu fiquei assim, maravilhado, quando eu vi um padre abrir a igreja para acolher os moradores de rua. E ele tirou todos os bancos da igreja e colocou agasalhos para que os moradores de rua não ficassem na rua no frio e pudessem dormir dentro da própria igreja. Um trabalho muito bonito do Padre Júlio Lancelotti, que é feito em São Paulo, né? Só concluído, o frio só é bom para quem pode suportar o frio. Tem condição de fazer um chocolate quente à noite. Ontem à noite, por exemplo, minhas filhas fizeram para mim um chocolate quente, pão de queijo, assistir ali alguma coisa da Olimpíada com todo o conforto. É maravilhoso o frio, assim. E dormir, fiquei assistindo alguns vídeos. Agora, você imagina a pessoa que está na rua numa situação dessa. Gente, nós estamos falando de frio de menos um grau. A água se congela a zero graus. Estamos batendo... E é uma das ondas mais frias, assim, dos últimos 30 anos aqui na nossa região. Também, em decorrência do desequilíbrio que o nosso planeta está vivendo. É frio, é chuva demais. Então, o frio só é bom para quem realmente tem condições, né? Quem tem condições, tem condições de ir para um hotel, tem condição de ir no chalé, ir para Campos do Jordão. Até eu queria. Mas a quantidade de pessoas que estão na rua dependendo de uma ajuda. E se não fossem as ONGs, se não fossem as ONGs, Petson, meu amigo Zé Dias Neto, eu nem sei como seria, viu? Porque o sofrimento dessas pessoas é muito grande. Então, todo ano é a mesma coisa. E esse ano o frio foi muito, está sendo muito intenso. Gio no Paraná, está giando em São Paulo, você tem uma ideia, plantações de cana. Nós passamos aí, ontem, fomos até São José do Rio Preto, totalmente destruídas. Não sobrou nada, virou palha. Aquilo ali, se pegar fogo, é uma verdadeira pólvora. Tamanho é o frio que está na nossa região. São Paulo está sofrendo um frio anormal. Eu moro aqui há muitos anos, olha, raramente eu vi um frio como está fazendo esse ano em São Paulo.